Bom dia, boa tarde, boa noite, habitantes da Terra Plana. Eu vou falar neste vídeo sobre mais um furo da pseudociência atual. Eu vi nesse site aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco, que o Big Bang foi apenas uma miragem, afirma novo estudo. No meu vídeo 11, que está aqui, vou deixar o link na descrição aí, eu mostro os motivos pelos quais eu me tornei terraplanista. Um deles é que eu lia bastante sobre cosmologia nas revistas científicas américas, em alguns livros, e essa pseudociência era cheia de furos, nada batia com nada. Uma teoria refutando a outra, uma teoria contra a outra. E tem muito tempo que eu não estudo, que eu não leio esses livros, porque esses livros me cansaram, era tudo furada. E eu fui ver agora aqui no site, neste site aqui, Galeria do Meteorito, eu fiquei surpreso que é uma notícia de 2015. Quer dizer, tem muito tempo que eu não leio sobre cosmologia. Quando eu li sobre cosmologia, era na época até 2004, 2006, o Big Bang ainda era uma tese da pseudociência, uma tese bem aceitável, bem firme. Vamos ver aqui no site do Galeria do Meteorito. Primeiro eu vou mostrar, este site, eu não preciso procurar a fonte, porque ele é de um astrônomo amador. Então, eu, para a parte do pressuposto, o que ele coloca neste site está correto, de acordo com a pseudociência. Então, a notícia aqui é de 2015, ele colocou em novembro de 2015. Ele fala que o Big Bang foi apenas uma miragem, afirma o novo estudo. Vocês podem ler aqui depois, mas é o seguinte, eles estão viajando de novo, como sempre, é tudo teórico e principalmente sem modelo matemático. Eles nem conseguem modelar essas novas teorias. Vocês podem ver aqui depois, e aí aparece outra notícia aqui, é que o Big Bang pode ter sido o fim de outro universo. Eu já abordei isso em outro vídeo, que eles tentam, como eles não conseguem explicar o início de tudo, eles colocam o início de tudo lá em outros universos. Quer dizer, fica tão distante o início de tudo, quer dizer, do zero surge tudo, eles colocam isso em outro universo, que aí é impossível de você até modelar matematicamente. Quer dizer, aqui essa notícia aqui é de 2013, tá? De agosto de 2013. Ele, 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 esse astrônomo aqui, ele pesquisou, né? O pessoal da Universidade de Oxford, que fez essa teoria aqui. Quer dizer, esse povo é maluco. E depois eles chamam os terraplanistas de malucos, né, gente? Se vocês estudarem o modelo do globo e do universo, vocês vão ver que é completamente maluco, sem sentido, uma teoria derrubando a outra, eles não encontram nexo em nada, é difícil até de modelar matematicamente. Eles que se dizem tão inteligentes, que dominam a matemática de alto nível, não conseguem modelar isso aqui matematicamente. E tem outra notícia aqui, que é essa de 2015 também, eu vou deixar todos os links na descrição, tá? Que eles mostram que é uma nova teoria, né? Que a vida na Terra pode ter começado quase instantaneamente. Eles falam que a Terra tem aquela idade absurda de 4 bilhões de anos, né? No modelo do Terra da Terra plana, a Terra tem aproximadamente 6 mil anos, né? E é ridículo, é tudo teoria, tudo só fantasia. Então, assim, tem aqui uma postagem que o professor Lang, que vive postando no meu site, no meu canal, é de maio de 2013. Eu vou mostrar aqui, é da Universidade do Rio Grande do Sul, eu já mostrei em outros vídeos, né? O pessoal pergunta aqui, o que existia antes do Big Bang, né? Eu copiei aqui, aí eles não sabem responder. Então, eles falam assim, não tem sentido pensar em antes do Big Bang. Mas como não tem sentido? Porque o Big Bang não era a teoria que dizia que do nada surgiu tudo, quer dizer, como é que do zero surge tudo? Agora eles já estão julgando isso para trás, quer dizer, tinha um outro universo, que daí surgiu o nosso. Mas o que tinha no universo anterior? Quer dizer, os caras nunca encontram a explicação, né? E aí eles fazem aqui, uma analogia horrorosa. A pergunta sobre o que existia antes do Big Bang, é tão sem sentido, quanto, por exemplo, a pergunta, o atual rei da França é careca? Mas isso não é analogia, isso é um absurdo, os caras nem sabem fazer analogia. Eles fogem da questão. Então, assim, a psilociência atual nem consegue responder a questões básicas. Como surgiu tudo? O que havia antes do Big Bang? Quer dizer, já estão julgando o antes do Big Bang para outro universo, quer dizer, e o outro universo, como é que surgiu? Ah, surgiu de um terceiro universo. E o terceiro universo, de onde surgiu? Surgiu de um quarto universo. E aí vai, os caras não explicam o mundo, são enroladores. Isso é picaretagem científica, é pseudociência. E também no meu vídeo 49, eu canso de falar isso aqui, mas é que todo mundo acha que entende a lei da gravidade, né? Estão errados, tá? Nem os pseudocientistas que se gapam dessa lei da gravidade, nem eles entendem a lei da gravidade. Vejam este vídeo aqui, vocês vão ver que ninguém explica a lei da gravidade, ninguém entende, tá? Mesmo sem saber explicar a origem do universo, e sem saber explicar a gravidade, eles ficam vomitando as nelas do tipo viagens no tempo. Vocês já devem ter lido alguma coisa sobre isso, né? Alguns físicos malucos, dizem que é possível viajar para o passado, outros dizem que só pode viajar para o futuro, outros dizem que não se pode viajar no tempo, né? Então, aqui, eu acredito que é questão de tempo para que a gente não... que as pessoas, além de mim, né? Além de outras pessoas, não acreditem mais nessas picaretagens, né? Então, aqui, tem esse site aqui, ó, que é um site sério, ele mostra que um físico proeminente disse que comprovou que era possível viajar para trás do tempo. Aí, o Stephen Hawking... Aí, tem outro site também, sério, e fala que outros físicos dizem que não é possível viajar no tempo. E Stephen Hawking soltou aquela pérola, que eu adoro, que tem que ser criada uma agência de proteção à cronologia para impedir aquele famoso paradoxo do pessoal viajar no passado e matar a avó. Então, se você acha que terraplanista é que é maluco, pesquise essa pseudociência que fica nos apresentando um universo maluco aí, você vai ver que eles é que são loucos. Porque o modelo da terra plana é simples, palatável, e não tem essas viagens que esse povo faz, tá? Essa é a ciência maluca que eles apresentaram para a gente. E essa questão aqui, ó, essa questão da agência de proteção à cronologia, foi abordada seriamente neste livro aqui, The Future of Theoretical Physics and Cosmology, que custa R$ 534,00. Quer dizer, é um lixo caro. Vocês podem ver neste link, que eu vou deixar na descrição aí, que o pessoal aborda isso de forma clara. Vocês vão conseguir achar um trecho. Eu abordei no vídeo anterior meu, que eu também vou deixar o link na descrição, tá? E aí, é engraçado. Cara, a gente foi estudando o modelo do globo, a gente só acha pérola. E eles ficam rindo, é dos terraplanistas. Olha aqui, cientistas criam escudo de invisibilidade para proteger a Terra de invasões extraterrestres. Eu abordei isso num vídeo meu anterior. Quer dizer, é o modelo da Terra plana, que é maluco? Vocês leiam o modelo, pesquisem o modelo do globo, da pseudociência, e vocês vão entender que eles é que são loucos, tá certo, gente? Por isso que eu, em breve, eu espero que a gente vai ver essa manchete aqui, ó. Eles vão criar um escudo contra alienígenas, né? E vão cobrar um imposto de 100 dólares por habitante. É por isso que eles ficam vomitando essas coisas na gente, porque eles lucram com isso, certo? E tem, e provavelmente também, em breve, eu acho que finalmente a máscara vai cair, a faça vai cair, e a gente vai ver essa notícia aqui. Ou eles vão ter que pedir perdão à humanidade, ou eles vão ter que varrer a sujeira para debaixo do tapete ao longo dos anos. As pessoas vão esquecer dessa farsa aqui, né? Aqui é uma outra notícia possível, também, da gente ver em breve, né? Nava cria a agência de proteção à cronologia para evitar o paradoxo da viagem ao passado. Eu já mostrei esse termo aqui, agência de proteção à cronologia, é um termo sério nessa pseudociência. Não é brincadeira isso não, tá? Eu bordei nesse vídeo aqui, que o link está na descrição, tá? E é lógico, né? Eles vão ter êxito se eles criarem essa agência, porque como não existe extraterrestre mesmo, então, qualquer coisa que você fizer para evitar o contato de extraterrestre, você vai ter êxito, porque não existe. É só você dar o modelo da Terra plana, você vai ver que é impossível de ter extraterrestres, tá certo? Então, pessoal, eu leio um livro sério como este aqui, que está no meu vídeo de 58, que ele mostrou que a Terra é imóvel, o PhD em matemática e mestre em física, né? E ele fala que a pseudociência atual morta-se somente fundada em ideologia, é uma religião, praticamente, né? Aí vocês ficam vendo essas notícias aqui, descoberto físico, descobre buraco de minhoca, é um absurdo. Pessoal, a Terra é estacionária e plana, não tem outro jeito, essa verdade está cada vez mais ficando cada vez mais óbvia, as pessoas estão cada vez mais descobrindo essa verdade, tá ok? É isso aí, pessoal.